Sabes como eu quero Ter-te ao pé de mim Sabes como me espero Da tua boca um sim Pareces tão frágil Que até me dói Quero ver-te ágil Ser o teu herói Sabes o que sente O meu coração Bate de repente Louco de paixão Dar-te segurança E o meu sentimento É a minha esperança A todo momento Quero ser o teu herói O teu herói serei eu Quero ser o teu herói Levar-te ao céu Quero ser o teu herói O teu herói serei eu Quero ser o teu herói Levar-te ao céu Sabes como eu quero Ter-te ao pé de mim Sabes como me espero Da tua boca um sim Pareces tão frágil Que até me dói Quero ver-te ágil Ser o teu herói Sabes o que sente O meu coração Bate de repente Bate de repente Louco de paixão Dar-te segurança E o meu sentimento É a minha esperança A todo momento Quero ser o teu herói O teu herói serei eu Quero ser o teu herói Levar-te ao céu Quero ser o teu herói O teu herói serei eu Quero ser o teu herói Levar-te ao céu O teu herói O teu herói E o teu herói O teu herói O teu herói Tears Obrigado.